Atletas que eu ganhei aqui treinaram com certeza muito mais do que eu, mas eu não sei se eles queriam tanto igual eu queria. Na verdade sou eu, é minha família, é minha equipe inteira que tá ali junto comigo. E eu tenho certeza que eu consegui representar bem todo mundo e eu tô muito orgulhoso disso. Legenda por Sônia Ruberti